Salve família, eu sou o Marcelo, tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês, certo? Mas antes desse vídeo começar, família, já deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me segue no Instagram, família, que tá aqui na descrição, fechou? Bom, família, no vídeo anterior eu falei que ia tá gravando minha segunda tatuagem que eu mandei, fechou? Eu curti pra caramba, família, espero que vocês gostem, fechou? Vou tá mostrando o trampo pra vocês, ainda falta muito aqui, ó, tá ligado? Ficou faltando aqui e aqui, tá ligado? Eu quero ficar lacradão nas tatuagens, família, fechou? Então, família, eu vou tá mostrando pra vocês, espero que vocês gostem, já deixa bastante like aí, fechou? Mano, família, sempre quando eu venho aqui pro meu quintal gravar vídeo, tá ligado? Sempre vem aparecer no meu canal isso aqui, ó, olha isso, família Deus é maravilhoso, família, só agradecer, gratidão, certo? Só gratidão nessa vista aqui, família Quebrada, família, quebrada, mas tá ligado? Vou tá mostrando pra vocês aí, fechou, família? E a meta é ficar lacradão E outra, família, vou falar pra vocês aqui Mano, quando vocês for fazer tatuagem, família, pensa bem, tá ligado? Pensa no que você vai fazer Pensa se é aquilo mesmo que você vai fazer Porque, família, começou, vai ter que acabar, tá ligado? Tem que terminar, tá ligado? Então, pensa bem, que é um negócio, família, que fica Fica marcante, né, na sua vida Fica na sua pele, ó Vai ficar na sua pele de uma cota, tá ligado? Vai ficar na sua pele pra sempre, tá ligado? Então, família, antes de você fazer tatuagem Analisa bem Meu significado, tá ligado? Porque eu mesmo, família, quando eu fiz minha primeira Eu fiquei pensando, tá ligado? Mas, tipo, eu... A minha primeira é essa frase aqui, tá ligado? Foi essa frase aqui Sempre fui sonhador e é isso que eu matei Fechou? Então, família, eu curti pra caramba Porque, tipo, é gratificante ver essa frase pra mim, tá ligado? Então, já combina comigo, fechou? Já combinou comigo, então é gratificante pra mim Então, família, aí Sempre quando você fazer tatuagem, família Sempre quando, tá ligado? Vê se você vai fazer essa parada mesmo Vê o seu significado, tá ligado? Aí depois você mete e marche Fechou, família? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui Já enrolei muito, fechou? Estou mostrando aqui pra vocês Espero que vocês gostem, família Então, estão preparados pra ver? Então, só acompanha, família Então, família, o trampo que eu fiz Eu curti pra caramba, tá ligado? Já estava em mente de fazer isso Assim que quando eu fiz minha primeira Já fiquei em mente de fazer outra, tá ligado? E, tipo, é um trampo que eu gostei pra caramba Tá ligado, família? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aí, ó Acompanha Ó Sério, louco Vai ser uma flor Vai ser um relógio em Romanos Tá ligado? Não sei se vai dar pra mim direito Mas, ó Lancei esse relógio, tá ligado? E lancei a pomba, tá ligado? Ó, fiz a pomba Significa paz Fiz o relógio em Romanos Tá ligado? E lancei a flor, família E Ficou, ó Breque Ficou a frase Aí, não disse o que? Ficou faltando essa parte aqui, ó Família, tá ligado? Vocês estão vendo? Ficou faltando essa parte aqui, ó Aí, ficou faltando essa parte E aqui, ó Aí vai ser o acabamento Quero fechar aqui E aqui Quero ficar lá, quero dar um formato Esse braço todo Tá ligado? Às vezes você vai dar pra ver Uma cicatriz minha aí, ó Aí eu vou fechar Tá ligado? Como eu vou continuar fazendo essa sombra aqui, ó Vou puxar mais pra cá Tá ligado? Vou fechar tudo aqui Que vai cobrir, né, querendo ou não Vai tampar isso aqui Vai fechar Tá ligado? E Essa é a minha segunda tatuagem, família Vai vir muitas aí, tá ligado? Vai vir muitas Virão muitas tatuagens aí, família Já tô em mente Da que eu vou fazer aqui também no braço Tá ligado? Nessa parte aqui Aqui também já tô em mente E Só estamos apenas começando, família Fechou? Depois Vai ser a perna Tá ligado, família Fica lacradão mesmo Fechou? Mó chave Então, família Eu vou ficar com o vídeo por aqui Vai ficar muito bom o vídeo Fechou? Só venho mostrar pra vocês Minha segunda tatuagem Tá ligado? Eu vou fazer um próximo vídeo Quando tiver tudo Tudo pronto Tudo finalizado Tudo fechado Aí eu faço o próximo vídeo Fechou, família? E deixa sugestões de vídeo Aqui nos comentários Vou tá analisando todos os comentários Fechou, família? E é isso aí, família Segunda tatuagem do Marcelo Tá ligado? Tamo na meta de 21 inscritos Vamos buscar Muita fé em Deus E Me tem marcha Fechou, família? Então, esse foi o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Marcelo Milgrau Do garujá pro mundo, família É nóis Fui Tchau 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 Tchau